Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A tua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até deixou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o Mariela Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até deixou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Isso é Paulinho Raqueiro Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela E aí A tinta